Hey, censuradas! Olá, salut, halo! Bom, vocês sabem o quanto eu amo assistir a histórias LGBTs, né? Mas melhor ainda é quando eu posso aproveitar esse momento para praticar um idioma diferente. Por isso, hoje eu decidi trazer quatro opções de séries e novelas para vocês também aprenderem um idioma novo. Que tal? Vamos empezar! A primeira dica de hoje é para você praticar o seu espanhol. Se trata de uma novela mexicana super queridinha chamada Amar a Muerte. Ela é baseada em uma novela colombiana e conta histórias de homens diferentes com uma coisa em comum, o dia da sua morte. Sim, o enredo é um pouco tenso, mas também envolve a história de amor de um dos casais lésbicos mais queridinhos da internet. Très bien! Agora vamos falar de uma série de comédia que eu adoro chamada Disporção. Enquanto assiste as suas temporadas na Netflix, você pode aproveitar para se familiarizar com o idioma francês. Sua trama se passa em uma conceituada agência de talentos em Paris, na qual, após uma grande crise, os seus agentes se desdobram para tentar manter os atos satisfeitos e os lucros constantes. Enquanto nós temos o idioma considerado o mais difícil entre os três de hoje, o alemão. Mas, como eu sempre digo, nada melhor do que aprender uma coisa nova fazendo algo que a gente já ama, né? Para isso, eu trouxe uma dica de novela chamada Gute Deiten, Schlechte Deiten, que já tem mais de 7 mil episódios. Dá para acreditar? Ela acompanha os dilemas do dia a dia de moradores de um bairro em Berlim, envolvendo suas questões pessoais e profissionais. Bom, censurada, se você gostou desse vídeo, eu imagino que também vai gostar de descobrir filmes LGBTs para você viajar sem sair de casa. Então, clica no card para conhecer. Aproveita e também me segue no Instagram, porque eu laudo várias dicas de viagem e LGBT. Antes de ir embora, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu trago três vídeos novos toda semana com muita dica legal. Você não vai querer perder, né? Por hoje eu fico por aqui, um beijo e não esquece de deixar seu like. Tchau, adiós, au revoir, au fidesen.